Bom dia gente, a gente tá agora aqui pra fazer um vídeo pra vocês, um videozinho pequenininho de agradecimento, porque desde que a gente colocou o vídeo explicando pra vocês, falando da nossa viagem pra Bahia e falando dos novos rumos, nós recebemos tanta mensagem de amor, tanta mensagem de carinho, tanta mensagem de incentivo foi muito emocionante, muito emocionante, a gente passou a viver assim um estado de profunda gratidão eu passei muito, muito forte isso, não sei se você também, amor Sim, é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, porque pegou a gente, sabe foi pra mim, foi uma surpresa, eu sei que vocês estão aí do outro lado mandando boa energia mas parece que só tinha boa energia nesse vídeo que a gente, os comentários de vocês levantaram a gente e sabe, realmente me fez ficar, eu tava meio triste naquele vídeo, né quem observou bem, viu que eu tava meio triste mas assim, olha, passou a minha tristeza, porque vocês levantaram a gente então a gente tá agradecendo, só isso, esse vídeo é um agradecimento pra vocês que, olha, e também pra quem não mandou, porque eu sei que tem muita gente que não mandou porque não quer incomodar a gente, né eu sei vocês aí que não mandaram, a gente tá agradecendo também é, eu quero falar uma coisa, fica em linha, no vídeo é pequeno, eu vou falar muito não, pode falar às vezes, quando vem, uma grande mudança tá acontecendo dá uma sensação de medo, de medo a gente sabe que tem que ir, sabe que tem que dar o passo mas é o incerto, né é o que a gente não conhece então, é confiar em Deus e a energia e o amor que vocês mandaram pra gente foi muita força pra vencer o medo esse momento, é é, então, muita gratidão, muita gratidão vocês chegaram nos nossos corações pois é, porque a gente também, igualzinho vocês a gente também tem medo do desconhecido tá bom, gente então, agora, um presentinho pra vocês a Durana vai tocar uma música que eu não sei qual vai ser e eu preciso atirar, né se as águas dessa vida quiserem te afogar segura segura nas mãos de Deus e vai se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar segura nas mãos de Deus segura segura nas mãos de Deus segura nas mãos de Deus pois ela ela te sustentará não tem não tem mas segue adiante não olhe para trás segura na mão de Deus e vai e vai vivamos todos juntos com muito amor, gente gratidão demais gente, obrigado esse vídeo era isso aí ó um beijo no coração de cada um de vocês olha que dia lindo que tá fazendo aqui hoje não sei nem o que vai sair porque eu tô com o celular ao contrário espero que vocês estejam vendo tchau gente tchau e aí e aí ele não ficou bom? não sei eu vou editar